O ovinho do papai é bom não, cara. Olha lá, hein? O ovinho tá gostando ou não? Ah, bom. Olha lá, hein, moleque? Bora, cara. Bora, aqui, ó. Não. Bora. Tchau, tchau. E aí, bora treinar agora? Eu vou perceber que eu sou um cara bem família, assim, sabe? Então, eu acho que a coisa que mais me motiva é família, sabe? Acordar de manhã, levar ele na escola ali, me dar uma motivação a mais, me dar um gás a mais. Mãe, mãe, gás. Chegamos, vambora. Isso aí, grisada. Tem mais. Bora. Eu tenho que evoluir todo dia. Treino ali. Depois do treino, eu fico treinando passe ali, sabe? Treinando lançamento ali, porque, pô, o cara melhorar, o cara tem que treinar, sabe? É repetição, mano. Bora, ganha-dia, ganha-dia. Treino hoje, preparar pro jogo de manhã. Targa bem menor do que os outros dias convencionais, mas... Mas é dia de trabalhar. Tá tudo riscando aí, cara? Fica comigo aqui, ó. Meu Deus, cara. Tá ali, não. Mas, top, baixa aí. Psss. Terminou, fechou. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.